É, meu amigo, que saudade do meu tempo. 2024 ali, em meados. Época boa, né, meu amigo? É, eu nem digo que é de ouro, né, meu amigo? Época de Andrade. Você sabe que tinha uma música muito bacana lá da época do Fred Fabricio, lembra? Você me relembrou uma coisa que aconteceu antigamente. Ontem, eu liguei com a Morena, tava no carro ouvindo o Fred Fabricio juntamente com o Cleito Romário. O Romário não é aquele jogadorzinho da seleção, não? Não, não, esse aqui é o cantor. É só o cantor? É, só canto. Eu mexo com bola. E aí eu tava chorando, sabe? Cotejou no meu celular. É, isso é desculpinha, você sabe, né, meu amigo? Acabou ligando pra ela. É, foi teste. Vamos relembrar essa? Bora! A Ricardo tava no volante Ouvindo o som tocar Só não mandou mensagem Pra não dirigir e digitar Em mim que eu te liguei Com o som botando pra...